As matrículas estão abertas! Vem pro Locução Essencial e comece a monetizar a voz em tempo recorde. É o caminho mais curto pra você alcançar de 3 a 10 mil de faturamento mensal com a voz. E além disso, você vai aprender a gravar sua voz de forma profissional e dominar os estilos de locução. Entender sobre áudio, acústica, equipamentos, home studio e muito mais. Interpretar o seu melhor demonstrativo de voz pra aumentar o seu cachê e vender muito. Saber como funciona o mercado de voz, marketing, vendas, ética e tudo que ninguém te fala. Como ganhar até 5 vezes mais. E tem mais! São mais de 50 aulas online ao vivo, feedbacks em áudio com a Nádia, Jeff e a equipe LE. Além de um suporte especial. Isso tudo sem risco, porque você tem duas garantias e mais! 8 bônus especiais! Aqui a gente te pega pela mão e te leva pro próximo nível. Porque foguete não dá ré! Toque agora em Saiba Mais e bora!